Livros são algo que realmente mudaram muito a minha vida e eu tenho utilizado muito para aprender bastante. Uma das coisas que eu aprendi bastante é sobre a importância daquilo que a gente coloca dentro da gente, modificar nossos pensamentos, modificar nossas ações, como que nós respondemos para as coisas na vida. Então, os amigos que nós temos, as pessoas que nos influenciam na nossa volta, os filmes que nós vemos e principalmente os livros que a gente lê, eles são extremamente importantes. Eu tenho uma quantidade razoável de livros aqui no meu escritório, mas tem muitos outros. Esses não são todos. Mas hoje eu quero chamar a atenção especialmente para um livro escrito há muitos anos atrás por Norman Vincent Peale. Chama-se O Poder do Pensamento Positivo. Esse livro foi escrito, deixa eu ver se eu consigo descobrir aqui a data dele, a primeira vez que ele foi foi escrito, 1952, ou seja, foi antes de eu mesmo ter nascido. E eu li, eu anotei aqui que eu li esse livro a primeira vez e depois eu fui ler ele aqui, 50 anos depois, ou seja, quando eu estava com 56 anos de idade. Mas esse é um clássico da literatura, chamado O Poder do Pensamento Positivo, por Norman Vincent Peale. E vale a pena você ler ele, apesar de ter sido escrito numa linguagem, vamos dizer, de uma certa forma antiga, mas ele começa com algumas coisas, assim, extremamente importantes que a gente sempre ensina como acreditar em você. O poder de você acreditar em você mesmo. Esse é o primeiro capítulo desse livro. Então a gente tem, vive numa espécie de energia na nossa volta, nós criamos a nossa energia e essa energia, ela faz com que as coisas na nossa volta sejam melhores ou piores, dependendo de nós, dependendo de como nós agimos com relação a esse tipo de coisa. Então você tem que acreditar em você e por isso o poder do pensamento positivo ele é muito importante. Inclusive ele fala sobre o poder da oração e o poder da oração, especialmente para aqueles que são religiosos, sabem que é algo muito importante e faz uma diferença muito, né? Porque já na própria Búblia diz que você acredita naquilo que está aí, é só pedir e receberá, bater e abrir-se e ousar. Enfim, não querendo entrar no aspecto religioso da situação, porque na realidade a própria oração é como se fosse uma forma de nós dirigirmos para o nosso pensamento, para o nosso ser superior. E com isso a gente consegue melhorar a nossa vida. Então, esse livro do Norman Vincent Piller, escrito em 1952, mesmo depois no ano seguinte, foi contestado por muitas pessoas, mas para mim ele teve uma importância bem grande, porque foi quase que como uma introdução na história do pensamento positivo. Logo depois ele escreveu um outro livro, que aqui nesse caso tem aquele mesmo, os fantásticos resultados do pensamento positivo, uma sequência, e ali ele diz, faz uma pergunta, será que o pensamento positivo funciona sempre? O que você acha? Qual a sua opinião? Na realidade ele diz que quem pensa positivo não está negando a existência das coisas negativas, somente não está ficando matutando em cima, não está remoendo em cima disso. Então, se focaliza mais na área do pensamento positivo, que pode trazer os benefícios para ele. Talvez, se você quiser então, há um bom livro para você ler. Mais um conselho. E essa é a primeira série dos livros que eu li e onde eu vou deixar algumas informações. Se quiser saber um pouco mais, leia os comentários abaixo, onde eu falo um pouquinho sobre o conteúdo do livro. Um grande abraço para todos. Um grande abraço para todos. Um grande abraço para todos.